Infelizmente, quando pacientes ficam sabendo que tem nódulos, cistos, acabam gerando uma conotação de medo preocupante que pode alavancar mais sintomas. Exatamente, Brooklyn. Entra muito no padrão de que, às vezes, o cisto pode gerar um tumor que pode gerar um perigo de morrer. Porque a gente tem muita cultura de tumor, tu morto, você morto, que é perigo que você morra. E por mais que hoje a ciência tenha evoluído tanto e trazido tantas melhoras nos pacientes, independente do tipo de tumor que seja, então muitas pacientes conseguem melhorar de forma muito mais avançada hoje em dia. Só que os resquícios do que outros tiveram anteriormente, de patologias da família, outras histórias, vem baseado muito no que qualquer cistozinho é um perigo enorme. Por isso que entender a origem emocional dos sintomas, explicar isso para o paciente, tira ele de um processo de medo exagerado que faz com que ele permaneça no conflito.